Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Crisemi e você está no canal Isabel Crisemi Eirá. Seja muito bem-vindo e aproveite nossas mensagens. Hoje nós estamos aqui para receber os queridos taurinos e fazer umas previsões aí para os últimos dias de setembro, começo de outubro, uma orientação, um conselho, enfim, do nosso querido tarô e os outros oráculos aqui, o baralho cigano e os outros oráculos com os quais a gente trabalha. Então sejam muito bem-vindos taurinos, você que já é inscrito, muito obrigada aí pela sua força. Se você não é inscrito e chegou aqui, se inscreve, dá um like aí, clica no sininho para receber as notificações. Lembrando que nós temos a playlist, né, Tarô e suas delícias, e a gente publica aí os vídeos de 15, 15 dias e às vezes alguns bônus. E a playlist das cartas da amizade toda quinta-feira, que são conselhos dos anjos, de um livro que eu canalizei com o meu mentor aí há muito tempo atrás. E agora estamos compartilhando com vocês as mensagens dos anjos e as meditações também, ok? Então esteja à vontade aí para dar uma olhada nas playlists aí. Temos mensagens e outras coisas. Enfim, taurinos, como é que está a vida aí? Como é que estão as coisas? Vamos dar uma olhada aqui, o que o Tarô pode falar para a gente. Nós vamos abrir aqui com o Tarô nos Arcanos Maiores, o Tarô de Namur, trazendo então uma visão geral da energia da egrégora aí, do inconsciente coletivo de Touro. Vamos lá. Abrimos com a Imperatriz e o Mundo. Uau! Vocês estão muito bem, hein? Imperatriz e Mundo. São duas energias que movem o mundo, literalmente. A Imperatriz saiu no plano material, plano material dia a dia, família, relacionamento, saúde, negociações, enfim, tudo que está ligado aqui ao nosso dia a dia, tá? E o mundo no plano espiritual, né? Então o mundo espiritual não é a sua religião, né? Que a gente não fala de religião, a gente fala da espiritualidade. Então a sua conexão com Deus, né? Com Deus Universo, ou como você considerar, né? Com todo respeito e gratidão. Então a Imperatriz, ela fala de um momento de realização. A Imperatriz é esse arquétipo do Sagrado Feminino, que contém as quatro rainhas, os Arcanos Menores. Então ela é a mãezona do Tarô. É aquela que faz e acontece. Ela, inclusive, fala de gravidez, né? Se você estiver grávida aí, ou grávido, né? É uma gravidez gloriosa, muito boa, onde essa mãe aí está se sentindo maravilhosa e o bebê está muito bem, né? Então a Imperatriz, ela traz uma comunicação, muitas festividades, né? Essa coisa social. E a Imperatriz é essa mãezona que cuida de tudo e todos, né? Então a gente brinca que é aquela mãe, aquele almoço de domingo, para a família toda. Filhos, netos, bisnetos, amigos, enfim. Todo mundo junto, né? E aquela mãe, aquela avó, reunindo todo mundo aí e com muita alegria, tá? Com muita alegria. E isso é muito bom, né, gente? É o que a gente está precisando. Muita união, muita alegria. E muita energia de Imperatriz para criar coisas boas nesse planeta. Então, parabéns aí para você que está nessa energia. E a carta do mundo, é isso aí, o mundo, né? Então, na perspectiva da espiritualidade, o mundo é o mundo espiritual. Então você tem uma conexão muito bacana com o mundo espiritual. E como touro, você conecta, né? Essa céu e terra dentro de você. Então isso é muito legal. O mais interessante é que aqui, né? Três, o vinte e um e o três. Então essas duas cartas, né? Esses dois arquétipos estão muito conectados. Porque a Imperatriz, ela está pronta para ir para o mundo, né? E a soma das duas cartas, né? Esses dois arquétipos, o vinte e um e o três. É o vinte e quatro, dois e quatro, seis. Que é a carta, o arcano do enamorado. Que fala sobre muitas possibilidades. E fala de momento de parar e ouvir o coração para fazer as escolhas, né? Então nós vamos tirar uma terceira carta aqui. Para vocês poderem seguir adiante aqui com os nossos conselhos. Interessante porque saiu aqui enforcado, que é outro três, né? É um sacrifício. Só a Imperatriz, que é a energia do arquétipo três, pode assumir um compromisso, né? De um sacrifício do enforcado. Essa energia. Então é aquela mãe que cuida, né? Como a gente já falou. É aquela amiga que cuida de um amigo. É um momento que dificuldade, que a gente fala assim, não, vou fazer uma economia aqui porque eu quero trocar de carro. Vou fazer uma economia aqui porque eu quero comprar um carro. Eu vou deixar de sair aqui agora porque eu preciso estudar para o concurso. Enfim, são situações internas ou externas, né? Que a gente precisa de sacrifício. E quando ele aparece é porque é o final desse sacrifício. Por isso que saiu louco aqui em Imperatriz do Mundo. Agora você está livre. Que bacana. E pode pegar a sua estrada. Você está pensando em viajar? Olha só. Aqui dá quase que uma viagem a volta ao mundo, né? Olha aí. O carro louco. Você já está com a mochila pronta. Pegando o carro e a estrada para o mundo. Legal. Boa viagem. Aproveita aí. E se você não vai viajar, né? Está planejando também. A viagem vai ser uma maravilha. E é isso. Aproveita. Leva seus amigos, família. Enfim. Vai curtir essa viagem com muito amor aí da Imperatriz e o Mundo. E a temperança confirmando a viagem e a gravidez, tá, gente? Quem está planejando, quem já está grávida, maravilha. Quem está planejando e quem não está, então fica atento, né? Mas... Estou me falando que as mulheres que estão já grávidas vão ter bebês maravilhosos aí. Deus abençoe sempre. Nessas crianças, esses espíritos lindos que estão chegando aí. Uau, com muita coragem, né, gente? Para ajudar a gente aqui nesse planeta. Espíritos de luz aí. Importante que eles venham, tá bom? Então vamos lá. E com os arcanos maiores e menores para fazer uma complementação aqui desse momento com vocês. Taurinos. Taurinos, taurinos. Vamos lá. Taurinos. Vamos lá. O quatro de copas e o sete de ouros. Os quatro de copas é o momento, às vezes, assim, que a gente está meio entediado. A gente já conseguiu um monte de coisa e a gente olha para trás e fala, ah, não sei, acho que eu não estou querendo isso, não. Mas ao mesmo tempo a gente está tão preso aqui que a gente não está vendo a quarta, né? O quarto copo, a taça que está sendo oferecida. Então está na hora de começar a olhar para frente, né? Como a Imperatriz fala. A Imperatriz, ela está sempre no mundo. Ela está olhando, né? Por quê? Porque você está aqui, ó, sete ouros. Sete de ouros. Você tem tudo isso nas mãos. E você pode escolher o caminho para onde você quer ir, né? É igual uma viagem de férias. A gente pode escolher para onde a gente quer ir, né? Claro, dentro das possibilidades. Mas está aí, ó, acabou esse período de dificuldade e agora é só tempo de celebração. Celebração e aqui, o sete de ouros e o sete de copas. No sete de ouros você faz uma escolha, né? E no sete de copas também, olha só, você tem todas as ferramentas na mão. E você pode escolher qual você quer usar nesse momento, ou uma, duas, três. E ainda saiu o sete aqui, gente, olha. Sete, sete, sete. Se você gosta aí dessa sincronicidade, olha aqui, ó. Sete, sete, sete. Então dá uma olhada aí o que representa esse número. Porque sete é um número maravilhoso, místico, né? E aí a gente tem o sete, dois, três, vinte e um também. E o vinte e um é a carta do mundo. Ou seja, fica atento aí nesses próximos vinte e um dias, né? Porque está aqui o louco, a imperatriz. Você se jogando aí no mundo para realizar o que você quer. E grandes mudanças aí, né? Acontecendo. Você fez alguma mudança no seu trabalho? Aqui me parece que você está trabalhando muito aí, trabalhou muito, muito, muito. Talvez esteja tirando férias. Ou você, de repente, pediu as contas nesse trabalho aqui. Ou fechou a sua empresa para começar um novo tempo. E olha, parabéns pela sua decisão. Porque agora sim, você está tomando a decisão certa. Olha aqui, ó. O ouro, o emitão, o sol e o dez de ouros. Que é toda essa celebração que a gente falou lá no começo. Da imperatriz com o mundo. O dez de ouros é a melhor carta dos arcanos menores. A realização emocional, financeira, enfim. Aquela família que constrói a casa para os netos, bisnetos. Tem toda uma, enfim, uma estrutura. E não importa aqui, né? Tudo que você passou atrás. Porque agora esse sacrifício literalmente acabou. Acabou. E você tem o dez de ouros e o dez de copas. Gente, que maravilha. Gratidão, universo. Fico muito feliz por vocês aqui. Porque dez de ouros e dez de copas. Olha que lindas são essas cartas, gente. Receba essa energia aí. Receba essa energia aí. Deus que abençoe. Olha, gente. Quem tá aí num relacionamento que já é bacana, tá tudo certo. Vai continuar. Quem tá conhecendo alguém, tá aí meio que paquerando, namorando, tá começando, me parece que é uma pessoa bem bacana. Né? E quem já tá namorando, talvez vá ficar noivo. Quem já tá noivo, vai casar. Enfim, tem aqui um relacionamento muito bacana. Com aqui o imperador, que é aquele cara, né? Ou aquela mulher, porque aqui a gente tá falando de energias, né? Aquela pessoa que assume o compromisso com tudo que tem direito. É provedor, é... Olha só, ainda vem com a força, né? Que é a solução dos problemas sentimentais. Então, é um relacionamento com... Com muito amor, muito respeito, muita complicidade, muita atração. Enfim, um relacionamento perfeito. Porque todo mundo busca, né? Que bom, boa sorte. Eu sei que você passou por coisas aí que você não quis passar. Ninguém quer passar sobre... Perder relacionamento, ser traído, ser... Enfim, confusão. E que você acha que você já trabalhou muito, né? Mas, tá aí, ó. O três e o três. Também. O três de ouros e o três de paus, né? Tá na hora aí de respeitar tudo que você passou. Olhar pra frente e receber esse relacionamento. Porque é justo pra você. É muito justo pra você viver isso agora. Tá bom? Então, vamos ancorar essa energia da justiça. Porque, olha... Chega de confusão por causa de dinheiro. Por causa de valores. De repente, a gente tá num relacionamento com uma pessoa que pensa totalmente diferente da gente. Ou a gente tá trabalhando num lugar que tem valores totalmente diferentes do nosso. E chega num momento que a gente tá no limite. E a gente fala, quer saber? Não. Tchau. Vou sair dessa agonia. Por quê? Porque o ai de paus tá trazendo aqui. A mão do destino traz um fogo ardente. Um momento de criatividade. De rompante. Passional. De coisas boas. Criatividade, energia, força, fogo, né? Então, tá aqui o Pagem de Ouros, trazendo esse novo começo. E olha só. O Rei de Ouros. Ou seja, fica atento às suas ideias. Olha aqui. Ele tem um pentáculo, né? Na cabeça. Então, ele olha pra frente. Ele planeja. Ele tem muitas ideias. Ele coloca em prática. Porque tá aqui, ó. Os sete paus. Você tá com tudo pra agir. Tá com tudo pra agir. É só tomar decisão. É, ó. Sete e oito. Pensa. Recebe essas ideias. Taraná. Decide. E, ó. Manda pro universo. E recebe do universo. Né? O que você tiver que receber aí. E olha. Só coisa boa. O Dois de Ouros abrindo caminhos. E o mundo aqui confirmando. Tá bom? Muito bom. Conselho final aqui. Olha. Cavaleiro de Espadas. Você vai ter notícias rápidas aí. Muito rápidas. Ok? Muito bom, gente. Muito bom. Fica firme aí com essa... Eu acho que eu vou até colocar essas duas cartas aqui na chamada de... Da leitura de vocês. Vamos dar uma checada aqui com o baralho cigano. Vamos ver aqui o que que nosso povo cigano maravilhoso traz aqui pra essa Grégora de Touro. Touro. Touro, touro. Taurinhos. Vamos lá. Vamos lá. O coração. É isso aí. É um sonho antigo. Né? Um sonho de criança. E você colhendo os frutos dele. E vem notícias aí. A cegonha. A gente falou, né? Que tem pessoas grávidas aí. Isso é muito bom. Mulheres grávidas. Tá chegando aí uma criança muito bacana. E ela vai ser a chave pra muitos movimentos aí, né? Muitas coisas boas pra vocês, né? E vocês vencendo essas dificuldades. Alguém que tinha... Aqui muito específico, né? Mas alguém que tava tentando engravidar e de repente, infelizmente, teve algum tipo de abordo espontâneo, né? Essa dificuldade. Essas dificuldades passam, tá gente? E agora... Essa... Vem essa... Essa... Essa paz, tá? Uma grande transformação. Entendeu? Alguém que perdeu uma pessoa aí, também, né? Agora, que tá passando... Passou por um tempo, um período de dificuldades. Agora recebe notícias boas aí. Que vão clarear, iluminar o seu caminho. Graças a Deus. Isso também é uma coisa bem específica, né? Mas a gente tem que passar o que eles estão falando, né? Porque depois de caminhos tortuosos, vem pessoas, né? Parcerias que vão te ajudar e que tão abrindo o caminho pra você. Então, é uma nova aliança. Olha aí, ó. Uma aliança. A cruz cigana e a estrela. Gente, isso aqui é um casamento, uma sociedade muito boa pro resto da vida. Tá no seu destino, tá? Aquelas pessoas que pensaram, nossa, nunca mais vou encontrar alguém pra amar. E tá aí. Ou você já encontrou, ou você tá encontrando, ou você vai encontrar. Não posso falar quando, né, gente? Mas... Posso dizer que não tá tão longe assim, tá? Não tá tão longe assim. Talvez até o final do ano aí, vamos ver. Depois vocês contam aí nos comentários se você já conheceu alguém, se você tá conhecendo, ou quando você conhecer. E se você quiser fazer a sua consulta aí particular, na sua energia, meu contato aí do WhatsApp tá na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos ver aqui as informações das cartas do caminho sagrado. Que são ensinamentos dos povos nativos americanos. Eu gosto muito porque ajudam a gente a trabalhar as nossas energias de uma forma melhor, né? Aqui. A flecha, a verdade com proteção. Adoro essa carta. E olha que interessante, né? Ela é o doze. O doze é um enforcado lá, aquele dependurado, né? Então, a gente tem a verdade com proteção. A gente se liberta, né? A verdade liberta, não é assim? Então, é momento de verdade pra você. Momento de integração com a sua verdade, com o outro, com tudo, todos. E o doze, que é um e dois, três. Outra lá no começo do jogo. A Imperatriz e o Mundo. Bom demais, gente. Olha, o número três também é muito importante. Então, fica atento aí. Três de outubro, né? Três de novembro, terça-feira. Três dias, três semanas, três meses. Tem alguma coisa vindo aí pra você em relação a coisas que você tá esperando. Tá bom? E vamos ver aqui, então, rituais e magias. O que que vem pra vocês aqui? Rituais e magias. Tá bom? Vamos ver. Uma, duas, três. Já que é o três. Olha só. A rosa, valorização. Orientação do reino das plantas. Tratar com carinho as lições de amor. Uau. Olha aí. Valorização. Tratar com carinho as lições de amor. É isso aí. Por que você tem que tratar com carinho as lições de amor? Porque lá atrás a gente viu o que que você tá recebendo, ó. O dez de copas e o dez de ouros. Isso é uma vitória na sua vida. Então, esteja aberto pra receber. Coloca aí. Eu recebo. Eu recebo. Eu mereço. Agradeço. Enfim. Gratidão por estarem comigo aqui até agora conosco, né? Que essas mensagens tenham trazido aí um alento pro coração, uma animação aí pro dia a dia. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Não esquece de dar o like, compartilhar, pra ajudar a gente aí levar essas mensagens pra mais pessoas, tá? E se você quiser, tiver vontade, compartilha aí com a gente. Comenta aí alguma coisa, tá bom? Muita luz no seu caminho e parabéns aí pela energia que tá muito boa. Arrô.